Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta no canal. Hoje vim fazer um vídeo que me pediram bastante e acredito que pode ajudar bastante gente que tem vontade de vir morar nos Estados Unidos. Para quem não me conhece, meu nome é Sirene. Se você está assistindo o canal pela primeira vez, aproveita e se inscreve no canal, tá? O canal é mais focado em beleza, moda, maquiagem, cuidados com a pele. Mas eu tenho falado, fiz um vídeo de 10 fatos sobre mim, contei bem rápido como eu vim morar nos Estados Unidos e foi muito requisitado que eu fizesse um vídeo falando a respeito da minha adaptação aqui, como eu consegui trabalho. Então eu resolvi fazer para vocês, tá? Eu quero falar para vocês que estão chegando agora no canal, não sabem, eu sou casada, meu marido é brasileiro, mas ele tem cidadania americana, então eu consegui o visto através do casamento, tá? Então esse é o, né? Assim, a preocupação principal para quem quer vir morar fora é conseguir um visto. Ou você consegue através do casamento ou você consegue através de um sponsor, né? Alguma empresa que queira fazer um sponsor dizendo que você é essencial para o business deles e eles fazem um visto para vocês trabalharem aqui nos Estados Unidos. Para isso você tem que ter qualificação, né? Então se você quer morar fora, primeira coisa que eu aconselho, estudar e procurar campos onde esteja escarço, né? De profissionais, onde estão a busca de profissionais é maior. Procurar uma coisa também que você gosta de fazer, porque quando você gosta de fazer alguma coisa, a chance de dar certo, de sair bem feito é infinitamente maior do que você fazer uma coisa que você, só para ganhar dinheiro ou para sobreviver, vai acabar que não vai sair direito. Então a segunda coisa é investir numa escola de inglês legal, tá? A melhorzinha que eu fiz, assim, foi o CNA, tá? Se você tem CNA. Mas o bom mesmo, gente, se você tiver chance, vai fazer um intercâmbio fora, assim, você vai economizar até dinheiro e tempo. Porque você fazendo cursinho no Brasil, uma, duas vezes por semana, muito dedicado. Se você for muito dedicado, aprende. Eu conheci pessoas que nunca foram para fora e falam inglês muito bom. Isso foi uma das motivações que, né? Uma das coisas que me fizeram correr atrás e aprender outra língua, porque eu falei, se você se esforçar mesmo, é possível. Mas para aqueles que não querem se esforçar tanto, assim, se dedicar bastante, estudar em casa, muito, né? Não dependendo só do cursinho. Morar fora é uma grande opção. Mas você tem que ir com a sua cabeça para aprender a língua. Foi assim que eu fiz quando eu saí do Brasil. Achei que o meu inglês não era o suficiente bom. Então, eu resolvi ir para a Austrália aprender inglês. Eu cheguei lá, gente, sério, alguns amigos meus, colegas, né? Colegas de classe me achavam metida, me achavam chata, porque eu não queria falar português, né? Se você foi minha colega e está me assistindo lá no meu curso de business, eu acho, né? Eu não me lembro o nome do curso agora, mas era alguma coisa com business, né? Ligado na minha graduação. No Sydney, tá? Na Kaplan, na Aspecta. A escola é muito boa, gostei bastante. Mas eu fui com a mentalidade que eu vou para lá para aprender inglês. Eu não vou para lá, a minha prioridade... Lógico que eu quero fazer amigos, mas não é a minha prioridade. Se eu puder fazer amigos que não falam inglês, melhor para mim. E foi o que eu fiz, tá? Eu procurei não misturar muito com brasileiros, porque invariavelmente você vai acabar falando português. Gente, você investir um monte de dinheiro, tempo, para você sair do país, para aprender uma língua e ir para outra e ficar falando português, ninguém merece, né? Eu achava que... Eu vi várias pessoas fazendo isso. Eu vi pessoas que ficaram anos morando fora, voltaram sem falar a língua. Eu acho isso um absurdo. Você tem uma oportunidade de aprender uma língua quando você está fora, só você tem que ter foco, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu fui para lá com esse foco. Eu ainda acho que o meu inglês tem bastante coisa a melhorar, porque a segunda língua nunca vai ser 100% perfeita, assim. Eu estou falando inglês? Então, fazem 10 anos, né? Eu tenho 40. Então, eu preciso de mais tempo convivendo com a língua inglesa para o meu inglês melhorar bem, tá? Mas ele já sim, já está infinitamente melhor, claro, né? Quando eu vim morar aqui, eu estava bem segura do meu inglês. Então, isso foi bem importante, tá? Então, como que foi a minha chegada aqui, né? Depois que, digamos, se você já tem a qualificação, se você já fala inglês, você tem o visto, esse que foi o meu caso, na verdade, chegando aqui, como eu fiz para conseguir emprego. Primeiro, eu tive que aplicar para o visto e tudo mais, depois de casada, e isso demora, gente. A aplicação do visto demorou em torno de 4 meses para eu receber autorização de quando eu fiz a aplicação para eu receber autorização de trabalho, onde você recebe um número que chama o seu Social Security aqui, que é mais ou menos parecido com o nosso CPF aí do Brasil. E eu demorou 4 meses. E eu estava, assim, sabe, apavorada. Eu não sou do tipo de ficar em casa. Então, inclusive, foi nessa época que eu comecei o blog, né? Porque eu ficava muito em casa e eu resolvi fazer o blog. E isso foi uma coisa que me ajudou, assim, sabe? Foi um... né? Eu consegui passar esse tempo, assim. Esses 4 meses sem trabalhar, comecei a investir no blog, comecei a fazer alguns vídeos e tudo mais. Enfim, um pouco antes de chegar a minha autorização de trabalho, eu fui... teve uma feira, era novembro, mais ou menos, e teve uma job fair no Sogress. É uma hora aqui perto do Sogress. E eu sou apaixonada, né? Era bem mais apaixonada pelas roupas da Desigual, tá? Não sei se vocês conhecem a marca, mas eu adoro. Hoje eu não adoro tanto, assim, porque eu comprei tanta coisa de lá, gente, que eu realmente, né? Eu trabalhei lá dois meses, praticamente. E agora tem bastante coisa, eu não sou tão fissurada. Mas antes eu era, assim, fissurada. Eu não podia ver uma loja desigual, eu queria entrar. Porque as roupas da Desigual são um pouco caras. Você tem que saber comprar na promoção, tal, pra poder comprar. Porque elas são bem caras, a qualidade não é tão boa. Tô falando que eu sei, porque eu trabalhei lá. Então eu falei, bom, até eu conseguir um emprego na minha área, eu não me importo de trabalhar na Desigual. Eu nunca tinha trabalhado em loja de roupa antes. E eu queria sair um pouco, sabe? Eu já tava trabalhando em escritório. Fazia bastante tempo. E eu queria mudar um pouco. Eu queria sair daquela rotina. Trabalhei sete anos no mesmo emprego. Eu gosto muito de diversificar em tudo, na vida. Então, eu gostaria de mudar um pouquinho. Eu falei, por que não, né? Eu vou tentar. Aí fui lá na loja, conheci o pessoal da loja que tava fazendo entrevista. Tava pegando currículo, né? Nesse dia do Job Fair. O Job Fair, o que que é? Várias empresas querem contratar, se juntam. E você vai lá e conversa com as empresas, dá o seu currículo, tal. Foi isso que eu fiz. Foi super divertido o tempo que eu trabalhei lá. Fiz ótimas amizades, assim. Foi show de bola. Foi uma experiência boa. Mas foi uma experiência, assim, que eu quis fazer por um tempo. Mas depois eu falei, não, não é pra mim. Primeiro porque, gente, cansa ficar em pé. Olha, dou valor pra quem trabalha em loja de roupa agora, tá? Que você não tem que ficar sentado. Você não pode ficar sentado sem ficar em pé o tempo todo. Eu chegava no final do dia, morrendo de dor nas costas. Depois de oito, nove horas em pé, sem parar. Andando pra lá e pra cá na loja. Era divertido e tudo mais, mas é muito cansativo. E também não paga muito bem, né? Então, assim, dou muito mais valor agora pras pessoas que trabalham em loja. Porque eu tive essa experiência aqui, né? No começo aqui nos Estados Unidos. No Brasil, eu tinha uma posição bem melhor. Mas eu, gente, tive humildade de chegar e falar, não, não me importa. Eu quero trabalhar. Eu quero fazer alguma coisa. E sair de casa e, né? Falar com gente e tal. Eu sou assim. Eu queria muito ir. Então, eu desci do salto. Falei, não, vou trabalhar na loja. Não tem nada a ver, sabe? Eu sou super tranquila com essas coisas. Foi em 2015. Eu vou procurar emprego novo e tal. Aí, consegui trabalho no escritório através de uma cliente do meu marido, tá? Indicação é super importante. Então, se você conhece alguém. Você sempre... Bom falar, né? Olha, tô aqui. Tô procurando emprego. Conhece alguém? Blá, blá, blá. Então, sempre se comunicar, né? Sempre dizer. Então, eu saí da loja e já fui trabalhar nesse outro escritório. Mas, infelizmente, não deu certo. Era super longe e acabei ficando, assim, mais ou menos um mês desempregada. Nesse mês, o que eu fiz, gente? Super importante. Eu atualizei meu currículo. Procurei uma empresa especializada, né? Em currículos. Porque o meu currículo tinha muito, assim... Era muito modelo pro Brasil. E aqui é diferente, tá? Então, depois que eu mudei o meu currículo, assim... Dei uma remodelada no meu currículo. Uma linguagem que os recrutadores aqui entendam melhor. Então, sempre é bom você pegar algum profissional pra te ajudar a elaborar o seu currículo bem. Pra você procurar emprego aqui. Então, essa foi a primeira coisa que eu fiz. Segundo, eu me cadastrei em todos os sites de desemprego que você possa imaginar. Eu ficava o dia todo fazendo isso, tá? Então, procurar emprego é um emprego não remunerado, tá? Então, você tem que acordar cedo. Você tem que se dedicar, tá? Então, isso que eu fiz. Me cadastrei. Fui lá no LinkedIn. Fui atrás, gente. O meu emprego, eu consegui... Eu trabalho hoje, pra quem não sabe, né? Eu não assisti o outro vídeo. Mas eu vou deixar aqui abaixo, se você quiser assistir. Dez fatos sobre mim. Eu trabalho numa empresa de finanças aqui em Miami. É uma empresa de brasileiros. Que tem clientes brasileiros. Então, eles precisavam de alguém que falasse português, inglês, né? E espanhol, de preferência. Outra coisa, gente. Se você quer vir pros Estados Unidos, pro sul da Flórida, você tem que falar espanhol, tá? Eu falo pouco. Eu tenho que melhorar meu espanhol. Mas é também assim. Se você fala espanhol aqui, também você tem garantia de emprego, tá? E eu recebi essa vaga no e-mail. Entrei... Aí eu falei, nossa, parece muito legal, assim, né? A descrição do trabalho. Pagavam bem, tudo mais. Eu falei... Aliás, no site da empresa. Entrei no site Fale Comigo. Mandei meu e-mail lá. Me ligaram. Me chamaram pra entrevista uma semana depois. E uma semana depois eu comecei a trabalhar. Então, faltou falar da loja de maquiagem também, né? Que foi uma das coisas que me incentivou a começar maquiagem nos vídeos e tudo mais. Eu sempre gostei de maquiagem. Sempre assisti vídeos de maquiagem. E eu até achava que maquiava bem e tal, né? Então, eu resolvi arriscar, né? Enquanto tava procurando emprego, eu falei... Enquanto não aparecia nada legal, eu vou trabalhar numa loja de maquiagem. E a Inglot é uma loja que eu adoro. As maquiagens são super boas, não são tão caras. Gosto demais da marca. É uma marca polonesa. Eu tenho descendência polonesa. Achei que a gente ia tudo a ver, eu e a Inglot. Então, eu cheguei lá, gente, com a cara e com a coragem, sabe? Nunca tinha trabalhado como maquiadora profissional antes. Eles querem alguém que saiba vender, mas que também saiba maquiar. Que você tem que fazer maquiagem nos clientes, na loja, tá? Mas eu cheguei lá com a cara e com a coragem. Falei, olha, é o seguinte. Eu nunca trabalhei profissionalmente. Não tenho formação em maquiagem. Mas... Minhas amigas, na minha família, isso é verdade. E eu adoro maquiagem. E eu tô super disposta a aprender, sabe? Cheguei lá com a cara e com a coragem. No fundo, assim, eu falei... Falei, olha, o não você já tem, né? Falei, vou lá, vou tentar. Se não der, não deu. Então eu vi a vaga num site desses. E eu resolvi ir lá tentar com a cara e com a coragem. Gente, não é que a mulher gostou de mim, me contratou. Eu comecei a trabalhar no outro dia. Eu nem acreditei. Foi demais. Eu acho que eu trabalhei quatro meses na Inglot. E foi muito legal também. Foi uma experiência maravilhosa. Uma coisa eu digo pra vocês. Se eles conseguissem me pagar melhor, eu ficaria trabalhando na loja de maquiagem pra sempre, gente. Mas é que o salário comparado ao salário que eu ganho no meu trabalho hoje, o que eu posso conseguir com a minha formação, é bem maior. Até o dobro, né? Então, infelizmente, né? A gente precisa de dinheiro. A gente gosta de coisa boa e tal. Eu gostava de trabalhar lá, mas o dinheiro falou mais alto. A loja não te dá fez, não te dá plano de saúde nem nada. A empresa que eu trabalho dá tudo isso, sabe? Então, é um negócio bem mais estável, né? O emprego, assim, do que trabalhar em loja. Infelizmente, né? Eu gosto, gostei demais trabalhar principalmente na loja de maquiagem. Mas pra mim não deu pra continuar justamente, somente pela parte financeira. Mas são escolhas que a gente faz na vida, tá? Então, eu saí de lá e fui trabalhar nesse escritório. Não é uma coisa que eu gosto tanto de fazer, mas também não é de todo mal. E me paga bem, sabe? E é isso. Gente. Acabei que falei demais, nossa. Então, o último conselho que eu tenho pra dar pra vocês, que foi uma prova, assim, que aconteceu comigo na minha vida. Eu consegui porque eu tive coragem, sabe? Quando eu fui pra Sidney, pra melhorar meu inglês, eu cheguei lá e o meu inglês não era também tão bom quanto eu pensava. Aí eu cheguei lá ainda mais com o sotaque dele, sabe? Eu fiquei toda sem saber o que fazer. Fui num restaurante e falei que sabia. que tinha que saber carregar três pratos, gente. Lá na Austrália, assim, tá? Se você for, você tem que saber carregar três pratos. Mas três pratos cheios, né? Então, você coloca um assim, outro aqui, outro aqui, pra poder levar pras mesas. Pra ser um rápido, né? Eficiente. E eu falei, não, eu consigo. Eu sei sim. Aí o cara deu os pratos pra mim. Falou, ó, então me mostra. Aí eu... Gente, eu fiquei toda assim, sabe? Eu acho que ele ficou com pena de mim, porque viu que eu tava tentando. Ele falou assim... Aí eu arrumei, assim, o prato consegui, sabe? Mas o prato tava vazio. E ele tava meio virando, assim. Aí ele falou assim pra mim, E se eu tivesse cheio de comida o prato? O que que você ia fazer? Então, foi uma situação, assim, cômica. Porque... E foi embarrassing também, né? Porque, poxa, eu meio que menti, assim. Mas é que eu queria tanto trabalhar. Precisava trabalhar, né? Eu fui pra Austrália. Tinha dinheiro pra ficar lá seis meses. Acabei ficando dois anos. Porque eu fui atrás, gente. Fui atrás. Batalhei. Entendeu? Bota a cara na janela mesmo. Não tenha vergonha, tá? Não tenha vergonha de falar errado. As pessoas vão dar risada de você. Aconteceu muito comigo, tá? De caçoar, de falar, né? De dar risada do jeito do inglês que você fala que fala errado. Mas, gente, se você não for não falar, você não vai aprender. Entendeu? Pelo menos você tá aprendendo uma segunda língua. Você tá se esforçando. E o não você sempre tem. Se você não for atrás e não perguntar, você não vai saber se você pode ter o sim. Então, vai atrás dos seus sonhos. Se você tem vontade, vai atrás que você consegue. Eu sou prova viva disso. Eu vim de uma família bem simples, pobre. E eu fui atrás de tudo que eu queria. Graças a Deus, tudo tá dando certo, tá? Tô muito feliz. E tô muito feliz também em poder ajudar vocês, né? A poder estar aqui falando da minha vida pra vocês, da minha experiência. Não é fácil. Não penso que é fácil, sabe? Eu tô aqui agora. Tem muita coisa ainda pra conquistar, entendeu? Mas a gente tem que ter fé sempre, sabe? Olhar pra frente e encarar a vida de frente. Tá bom? Muito obrigada. Um super beijo. Se você gostou, compartilha o vídeo pra mim, pra me ajudar, tá? E se inscreva no canal. Um super beijo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!